Vocês vão ver que trabalho lindo que essa moça faz. Gente, eu tô encantada com essas flores gigantes de juta. Então, eu tive a Mega Artesanal, eu fui convidada a uma das artistas pra criar alguma coisa. Tava lá na Mega, né? Eu vi. E as pessoas pediram, como é que você fez, né? Você fala de mente, às vezes você vai até o armário, meu Deus, o que eu vim pegar, não é verdade? E eu faço muito artesanato variado, você sabe, às vezes eu não lembro medida de bolsa. Eu tô anotando tudo. Eu tive Covid também, né? Então, isso ajudou um pouquinho, né? Depois você experimenta claramente. Ai, obrigada. E a próxima vinda eu te conto. Obrigada. Aqui, nós vamos utilizar um aro que ele vem do exterior, ele não é brasileiro. Vocês compram naqueles sites e tal. Tem 30 centímetros, aro de metal pra fazer guirlanda, vocês vão achar. Ele não é barato, mas ele fica bonito. É só amarrar. Não tem mais nada, ó. Ele vem pronto. Aqui, o que que eu utilizei? Um enforca gato. E como a juta, ela é muito aberta, que ela é colorida, eu, não é culinária, mas a gente pega a gelatina, coloca na água fria, deixa hidratar, depois põe na água quente, pega a juta, dobra, molha lá, põe no varal e trabalha. Olha como ela fica engomada pra fazer as folhas. Que demais. Ela engola com gelatina. Com gelatina. Com gelatina. Cola branca e água dá, dá também, mas a gelatina é muito mais rápida, que depois é só recortar, não fica passando o pincel. A folha eu coloquei um arame, encapei com essa fita que a gente faz flores, né? Floral. E passei um zigue-zague à máquina, pro acabamento ficar bom. Ali nós temos uma armação de madeira, 90 por 90, são canos de PVC, quem fez foi um marcedero. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Não fui eu. É um cano de PVC. Vou virar esse aqui. Será que eu consigo tirar? Aqui dá pra tirar, ó. Cláudia. Dá pra ver? Deu pra ver. Cano de PVC. Eu coloquei uma rodela de madeira, ó, na parte superior, pra gente encapar. Eu coloquei um arame no girassol, poderia colocar aquelas peneiras de palha, mas fica pesado e acaba caindo. Pra quem não quer fazer na armação e pôr na parede, põe aqui uma palha, aquelas trabalhada, ou põe a própria juta marrom. Então, como é que vocês vão fazer? O aro tem 30 centímetros, eu recortei, são quadrados. 16 verdes, de 25 por 25, 32 amarelos. Vocês poderão pôr bege, tudo quadrado, 25 por 25. A parte central, marrom, eu coloquei 20 por 20, porque o girassol ele diminui no centro. Então, a gente tem que pôr o mais próximo possível. E o que que a gente vai trabalhar? Simplesmente, ó, 25 por 25. Eu vou dobrar de um lado e do outro, só isso. Sanfoninha, ó, dou uma franzida, vou colocar essa parte que vai segurar. Então, a parte de baixo, inferior, eu vou trabalhar na cor verde. Claro, vocês vão pegar a juta mais verde próximo ao girassol. E o que que eu vou fazer? Só isso daqui, tudo, olha que simples, acabou. Acabou o nosso girassol, Cláudia, ó. Apertou, depois vem com o alicate e corta. Aí, eu coloquei dois em cada um, então aqui dá oito. Poderia deixar um, que também não vai ficar ruim, olha como ele fica a parte de trás, ó. Só coloquei um verde também, para não ficar muito averdaiada. Porque o girassol, ele tem um verde pequenininho atrás, né? E o que que vocês vão trabalhar? O amarelo, o laranja ou até o natural, eu trouxe também, ele fica bonitinho. Olha, eu tive várias filmagens na Mega, por causa desse girassol. É um ponto maravilhoso esse girassol. E o espantalho aqui, eu peguei aqueles mancebos de pendurar a bolsa. É esse aí. Aí você vestiu. Vesti, fiz um ponto cruz, fiz, claro, o corvo, né, dele. Tem que dar uns toques. Gente, que coisa mais linda. Aqui é tudo costurado. O chapéu, aqui é tudo solto, ele é desmontável. Que massa. Para trazer, você viu quanta coisa que vem. Então, Carme, como é que está? Olha aí. Estamos quase prontos. Gente, que coisa mais linda. É só uma dobradura. Dobrou, olha, meio com meio, sanfonou e colocamos o empolgador. E o miolo, ele vai ficando preenchido só de prender aqui. Nós podemos colocar no miolo uma jutecicada de um lado para o outro. E para pendurar aqui, eu coloquei um arame. Eu poderia simplesmente pegar uma peneira e colocar o contrário para fazer o miolo. Já ficaria bonito também. Posso diminuir aqui. Eu não quero marrom. Eu posso fazer a cor natural, se eu quiser. Olha, aqui tem natural, laranja, o que vocês quiserem. E a juta, ela é bem versátil. Você vê que essa colorida, agora a gente já tem as de Natal, com os fios dourados, prateados. Fica lindo. Eu tive muita sorte, tive muitas filmagens, muitos retornos para a venda da peça inteira. Olha que joia. A loja de floricultura, de garden, sabe esses shoppings. Então, se você está vendo agora e quer comprar, entre em contato com a Del Carmen já. Através do Del Carmen Vilar, no Face, no Insta, no YouTube. Mas, o WhatsApp dela, salva, gente. Ela faz cada guirlanda também. Obrigada. O dono de Natal é o 11973360108. Essas flores para um desfile de moda, de coleção primavera-verão, vai ficar um luxo também. Pensa nisso. Vitrines 011-973360108. Uma festa de campo, né? Se arrumar. Ai, obrigada. Você é uma... Maravilhosa. Uma querida. Obrigada.